Olha lá. Vem, Konami. Vem. Olha o óculos da maldade. Abaixa, neném. Será que ela tá cantando? Será? Será? É o S.A.? Olha a caneta brisando. Opa! Vamos gravar, porque hoje eu quero imitar. Cadê o óculos da maldade que já tá aqui? Então hoje eu quero imitar, 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 imitar. Uuuuh! Já é isso? Já é isso. E aí, boleiragem? Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, meus amigos. Se você é novo aqui no nosso canal, e até esqueceu o que eu tava falando, ó. Se você é novo aqui no nosso canal, aproveita e se inscrever, ativando também o sininho da notificação, porque aqui tem muito conteúdo bacana de PES 2020 Mobile. E já estamos indo aí rumo a 100 mil inscritos, hein, rapaziada? Já estamos chegando agora nos 90, mas falta bem pouco para chegar nos 90, mas a gente vai rumo aos 100 mil inscritos. Falta pouco. Beleza, meus amigos? E para quem já é meu inscrito, toca aqui, porque vocês são muito tops. Focou? Então, vem comigo. Galera, tô abrindo o jogo aqui pela primeira vez. Também não sei de muita coisa, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero ver aqui. Match Day. Match Day. Vamos ver se mudou alguma coisa. Isso aqui, falta 9 horas. E eu nem tô jogando isso aqui, galera, porque isso aqui tá muito bugado, tá ligado? Então, beleza. Vamos ver quantos de recompensas vem pra gente aqui. 20 moedinhas. 20 moedinhas. Beleza. 20, 20, 40 moedas. Então, não perca o tempo de vocês por isso aqui, mano. Ai, meu Deus. Só pra você estressar mesmo. Beleza, meus amigos? E que mais? O Open Challenge também não vou nem entrar, porque é uma perca de tempo, né? E vamos ver aqui os jogadores aqui que estão em condições boas. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Suárez, Van Dijk. Temos aqui também o goleiro Alisson. Muito top, muito legal. Griezmann. Legal. Caramba, o Alisson eu não consigo tirar, cara. De jeito nenhum, mano. Não consigo tirar o Alisson. E temos aqui, galera, Box de Legend. Isso mesmo, mano. Empresário especial aqui de Legend. Também temos aqui os pockets, né? O Play of the Week. E, mano, vamos ver aqui quem tem aqui. Tem o Suárez. Temos aqui também... Olha a luz querendo apagar, ó. O Ibrahimovic. O Ibrahimovic, galera, tá jogando muito no Milan, né, cara? Caramba, pra quem falou que o Ibrahimovic é véio, chupa essa manga. Tá vendo? Temos aqui o Quadrado também, que tá jogando muito aí na Juventus. E também temos aqui o Davi Luiz, né? Davi Luiz, cara. Não sei se vocês curtem ele. Eu gosto, mais ou menos. Quem que é isso aqui? É o Kulk? O Kulk? Kulk. E temos aqui, entre outros jogadores, que não sei lá se vale a pena comentar, né, galera? Temos aqui também os do Japão, né? Liga do Japão aí. Vamos ver se tem algum interessante aqui. Saudade quando vinha o Iniesta aqui, né? Agora nem o Iniesta vem mais. Temos aqui um brasileiro, quer ver, ó? Temos aqui um brasileiro. Quem será esse brasileiro aqui? Leandro Pereira. Ah, o Leandro Pereira, ex-Palmeiras. Olha só. Bola ouro aí. Muito bacana. Quem que vai ser o doido de abrir isso aqui, né, mano? Galera, desde já, já comenta qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. E também, né, galera, lembrando aí que eu tirei uma folga, né? Fiquei dois dias sem gravar. Ah, mano, tá precisando tirar uma folga, tá ligado? Que você fala, mano, hoje eu vou relaxar, brother. Então, mano, tá precisando tirar uma folga monstra aqui. Galera, qual que é o objetivo daqui? Talvez, talvez, talvez eu quero... Talvez? Não, certeza que eu quero esse atacante aqui, né? Acho que vai ficar muito bom. E que mais, mano? Quem que é esse moreno aqui, mano? Olha só. Esse cara aqui, mano, esse atacante aqui, galera, quem tem ele, fala que ele é muito apelão. E ele realmente é muito apelão, por quê? Toda vez que eu enfrento ele, eu acabo tomando gol, mano. E ele sempre faz gol em mim, mano. Então, cara, queria muito esse atacante aqui. O Campbell aqui, eu tenho. O Nedved, eu tenho. O Pirlo, eu não tenho, mas tem gente que fala que ele é bem lentão, né? Não corre nada. O Puyol, eu nem quero, porque o Puyol é baixinho, mas não deixa de ser um excelente zagueiro. O Casilhas também, deixa eu ver aqui, cara. O Casilhas aqui, mano, o pessoal fala que ele é muito bom. Ah, não é tão bom não, hein, galera? Mas eu tenho quase certeza que se vir um Legend pra mim hoje, eu vou tirar o Casilhas. Porque, mano, eu peguei a saga aí do JL, né, meu parceiro? O JL parece que passou um bagulho pra nós. Jogadores aí bem básicos, né, rapaziada? Mas, mano, uns Legends aí de qualidade, né? Pronto, mano, ó. Caramba, até que veio pouco. Achei que ia vir um... Até que mais. Beleza, galera. Meu óculos da maldade já está aqui. Tá quebrado, ó. Deixa eu mostrar aqui certo pra vocês. Tá quebrado. Mas, mano, ele pode ser encaixado ainda. Então, vamos lá, meus amigos. Não esqueçam de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar. Vamos ver se eu consigo parar o óculos da maldade aqui. Parou. Ah, e lembrando, né, mano? Tomando aquele cafezão da manhã, como sempre. É muito bom tomar um café da manhã. E música de suspense, porque agora a gente vai atrás de, pelo menos, aí, uns dois Legends, né, rapaziada? Quem eu quero aqui? Esse atacante aqui. De preferência, né? Mano, e o resto que vim, tá valendo. Ai, minha garganta tá ruim. Ah, temos aqui... Quem quis aqui? Ó, o Van der Waart. Van der Waart. Não sabe nem falar, né, Gret? Esse cara aqui também é monstro, hein, galera? Eu lembro quando ele jogava, acho que no ar, se não me engano. Puta, agora eu não lembro, mas ele jogava muito, hein, galera? Beleza, meus amigos. Então, vamos lá. Eu não quero o Nedved e também não quero o Campbell. Porque eu já tenho os dois. Mas, esse aqui também já tenho. Esse cara aqui, ó. Já tenho ele. Então, mano, vamos lá, Konami. Ajuda a nós. Ah, esse cara aqui também eu não quero, não, porque eu já tenho ele também. Só quero o atacante. Vamos lá, meus amigos. Konami, ajuda a nós. Vou fazer aqui a famosa penteada. Vou pentear aqui, que eu vou pentear aqui, mano. Vou pentear... Hum... Tem algum MLG aqui pra gente pentear? Tem, mano. Não tem. Vou pentear aqui... O David Beckham. Beleza, rapaziada? Vamos pentear, então. Então, beleza, meus amigos. Já penteei aqui, certo? Ai, minha garganta tá osso hoje, mano. E vamos lá. Será que o Walkers dá maldade de abaixar na primeira, no primeiro giro? Vamos lá. Konami, ajuda a nós. Mano, se você me der um Legend só... Top. Ator Sex Fashion. Bora lá, meus amigos. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. Olha lá. Vem, Konami. Vem. Olha o óculos da maldade. Abaixa, bebê. Será que é o atacantão? Será? Será? É o SA? É o SA? Hum... Eita, rapaz. Quem será? Eita, mano. Hum... Não é, né? Quem será, velho? Eu não reconheço, cara, esses Legends, mano. Vamos ver. Hum... Vambaster. Tá bom. Vambaster, galera. Atacante. Show demais. Um Legend monstro. Vamos ver aqui. Eu nem olhei o Vambaster para falar bem a verdade para vocês, mas eu estava olhando antes ali em off e ele é bem bonzinho, cara. Ah, mais ou menos. Mas está valendo, né? É um Legends, né, rapaziada? Talento ofensivo. Deixa eu ver a altura dele aqui. Um 88. Beleza. Já temos aí o primeiro Legends, rapaziada. Ele aqui é o segundo melhor aqui nos empresários aqui, certo? Muito legal, galera. Tiramos o Vambaster, mano. Que da hora, mano. Top, top. Bom, vou pentear agora o Nedved e vai que vem um atacante. Vamos lá, meus amigos. Beleza, meus amiguinhos. Top demais. Já dei uma penteada aqui. E vamos lá, mano. Cara, os caras falam também que o Fernando Torres também é bem apelãozinho, né? Vamos ver se ele está bom mesmo aqui. É, ele está básico, né? Ele está básico. Não é tudo aquilo, não. Mas acho que o Iconic dele é bom. É melhor. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos focar nesse alemão aqui, cara. Esse alemão aqui é o foco. Então vamos lá, meus amigos. Segundo giro. Vamos lá, meus amigos. Vai, Konami. Ajuda nós. Vai. 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 Vamos. Vamos que eu quero abaixar o óculos. Vamos. Não veio, galera. Caramba, quem será que vai vir? Vai vir um bola prata, será? Bola ouro. Bom, pelo menos. Ai, meu Deus, cara. Que isso, brother? Que isso? Não, fala a verdade para mim, cara. O que está acontecendo, mano? O que está acontecendo que a gente está tirando o goleiro ultimamente? É o doidado, velho. Eu falo para vocês, mano. Esse negócio do JL aí está muito complicado. Depois eu preciso mandar uma mensagem para ele, velho. Que está... JL, JL, mano. O tio Bagui passou para mim, brother. Ai, mano. Não esqueça de descer até o final, né? Às vezes pode ser isso também. Vamos lá. Beleza, meus amigos. Já pentei aqui o Gazilhas. Vamos lá. Hoje sem enrolação, galera. Sem enrolação. Vamos lá, Konami. Mais um Iconic para a gente. É o Iconic. O que é Iconic, Negrete? É o Sono, galera. É o Sono. Acabei de chegar do trabalho. Vamos lá, meus amigos. Agora tem que vir. Agora tem que vir. Vamos. 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 Vem. Vem, S.A. Vem, S.A. Vem. 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 Quem será esse jiteirinha vermelha? É o Pirlo. É o Pirlo. É o Pirlo. Tá bom. Monstro demais. Tá valendo. Pirlão da massa. 88. Volante. Mano, dizem que o passe do Pirlo é monstro demais, né, cara? Olha só o passe desse Pirlo, mano. Passe alto. Olha só. Bola parada. 96. Galera. Mitamos ou não? Mitamos ou não? Galera, deixa eu ver um negócio aqui. Parece que a gente tem mais um. Eu esqueci de mostrar aqui para vocês, galera. Eu esqueci de mostrar, mano. Olha só. A gente tem mais um aqui, ó. 25 mil GP, né? Que a gente finalizou os eventos. Putz, se tivesse mais 10 moedinhas aqui, cara, ia dar para abrir. Como é que aconteceu aqui que deu 6 G... E ainda tem mais 3 giros grátis, mano. Eu estou marcando, brother. Caraca, mano. Meu Deus do céu. Nós temos 3 giros grátis, meus amigos. Ah, não. Aí a Konami me trollou, brother. Caramba, mano. Sério? Então vamos lá, meus amigos. Olha só. Eu estou aqui marcando 3 giros grátis nos Legends. Bacana, bacana. Então, galera, eu vou dar uma penteada aqui rapidão e vamos lá. Vamos em busca do atacante aí. Vamos lá. Bom, show demais, rapaziada. Bom, esses 3 giros grátis aqui, eu não sei se vai vir alguma coisa. Porque vocês sabem que tudo que é de graça da Konami, o bagulho é louco, né? Ah, vamos tentar. Vamos tentar. Tenho certeza que vai vir algum repetido. E grátis ainda, né, meu amigo? Vamos lá. Vamos lá. Tiramos o Pirlo. E também o Van Bastion. Vamos lá. Vem. Vem. Vem, Konami. Sabia. Falei aí pra vocês, né? De graça, meu parceiro. De graça. Você acha que a Konami vai? Ah, Konami. Bola prata. Bola prata. Olha a camisa do Iconic. Camisa do Iconic. Quem que é esse moreno aqui? Ah, o Hood. Vou vender esse Hood aqui, cara. Nem vou usar. Vamos formar uma GP aqui. 650 GP. Pra Konami pensar que a gente tá brabo, né, mano? Eu tô brabo, mano. Beleza, meus amigos. Mais uma penteadinha básica aqui. Show demais. Vamos lá. Vamos contratar. Mano, se vir um Iconic grátis... Um Iconic. Um Legends grátis. Eu tô confundindo a Iconic. O que que é que tá confundindo a Iconic? Se vir um Lenda grátis aqui, já tô... Felizaço. Bora, Konami. Vambora. Vamos, Konami. Vamos, Konami. Falei. Hahaha. Eu falei que a Konami não ia liberar tão cedo esses jogadores aí, né, rapaziada? Aí, mais um goleiro. Meu Deus do céu. Dois goleiros já. Ai, ai. Vamos lá. Caramba, hein. Beleza, meus amigos. Agora vamos. Vamos lá. Último giro. Konami, escuta nós. Dá aquele SA pra gente. Segundo atacante top. Vamos. Vamos, garoto. Vamos. Vamos. Tem que falar vem que vem, neném. Aí vem. Quer ver? Ó. Um, dois, três e... Todo mundo em casa. Vem que vem, neném. Falou? Então, bora. Vem. Vamos. Vamos. Último giro grátis. Segundo atacante. Vem. Vem. Mano, você já deixou o teu like? Então, clica no like agora. Hahaha. Goleiro de novo? Hahaha. Ai, Konami, você é uma fanfarrona, viu, cara? Olha o que eu vou fazer com isso. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Mano, galera. Comenta aí se você conseguiu tirar algum lenda nesses grátis, tá? Porque, mano, eu acho que é só na MyClub mesmo, mano. Eu acho que só na MyClub que a Konami iria liberar alguma coisa aí. Beleza, meus amigos? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se for novo aqui no nosso canal, se inscreva. E tamo junto, meus amigos. Tiramos aí aquelas férias, né? Que eu fiquei dois dias sem gravar aí, né? Uma folguinha básica, mas tamo com tudo aí. Beleza, meus amigos? Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de comentar. E também não esqueça de botar like. Tamo junto. Forte abraço. Falou, 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 falou. E eu fui. E eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma